Tem muitas coisas que você vê agora que você nunca teria visto antes. Mulheres protestando nas ruas. Lutamos por todos os outros movimentos, tudo menos por nós mesmas. E agora, ver as mulheres apoiando outras mulheres e defendendo seus próprios direitos é muito emocionante. É bem possível que os historiadores se lembrem desse momento e digam que, pela primeira vez, o animal humano parou de se julgar somente pelas aparências, pela raça, pelo sexo. E começou a enxergar o verdadeiro potencial humano dentro de si. É isso. Pensem na raça humana como um pássaro de duas asas. Vocês sabem que se uma delas estiver machucada ou quebrada, ninguém pode voar. Estamos aqui essa noite para garantir que a raça humana possa voar.